Olá, eu quero nesse vídeo agradecer a Deus em primeiro lugar e ao IEC, na pessoa do apóstolo Ricardo Ribeiro, que me permitiu concluir esse curso, aqui está meu certificado de Profissional Life Coach, que há muito tempo eu queria fazer e graças a Deus essa porta se abriu através do IEC, e eu quero dizer que hoje, eu quero dar esse depoimento e dizer que eu estou muito feliz, muito feliz com essa nova profissão, eu estou amando um coach, estou amando fazer coach, ele foi tão importante na minha vida pessoal, tem sido na minha vida espiritual, tem sido importante na minha vida ministerial, e agora eu vejo o quanto tem sido importante na vida daquelas pessoas que precisa de uma sessão de coach para um equilíbrio, para uma melhora de vida, para um alcance de objetiva, de meta, de um propósito, então eu estou muito grato a Deus, muito grato, muito obrigado apóstolo Ricardo Ribeiro, muito obrigado IEC na sua pessoa, aqui está o certificado que foi conquistado com muita dificuldade, em um momento que eu não estava bem financeiramente, em um momento que eu tinha tantas coisas para fazer, viagens a fazer, e sofri até de um problema na mão, chamado Tenosnovich, que chama de gatilho, fui acometido desse problema por digitar tanto e escrever tanto, fazendo esse curso, mas eu posso dizer, valeu apenas, porque hoje eu posso dizer, eu sou um coach formado no melhor instituto online, que é o IEC digital, não tem outro melhor, apóstolo Ricardo, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, até mais.